Falando em dividendos, empresas de dividendos, quais os melhores setores hoje, na sua visão, que têm as melhores pagadoras de dividendos? Com certeza o setor elétrico é o melhor de todos. E o setor elétrico tem subsetores. Você tem o setor de transmissão de energia, que é o melhor disparado. Eu costumo brincar que o setor de transmissão de energia são fábricas de impressão de dinheiro legalizadas, porque eles têm uma lucratividade, uma rentabilidade altíssima. Geração de energia também é um setor muito bom. Você tem as distribuidoras, que são as que trazem energia até a casa do consumidor. Esses setores são mais impactados em um momento de crise, porque aumenta a inadimplência, aumenta o furto de energia. Então você tem um impacto um pouco maior. E você tem as empresas que são integradas, que têm geração, transmissão e distribuição. Caso, por exemplo, da CEMIG, a Copel, elas têm todos os setores ali dentro. Como se fosse uma ronda. É, tem geração, tem transmissão e tem distribuição, tem tudo junto. Então elas conseguem captar o melhor de cada segmento. Então são empresas hoje que você pega um dividend yield médio bem alto dessas empresas. Outro setor que eu gosto bastante é o setor bancário. Tem uma recorrência de dividendos muito boa, apesar de nos últimos anos ter decepcionado um pouco os investidores com os dividendos. O pessoal ficou meio chateado porque os bancos começaram a pagar menos. Mas eu acho que é por conta também do reflexo da pandemia. Eles aumentaram o estoque de provisão para devedores duvidosos. Então eles fizeram alguns arranjos ali para aumentar a segurança e a liquidez. Outro setor que eu gosto bastante é saneamento básico. No Brasil é um setor que tem preços ridículos. Se você comparar com saneamento básico. Empresas de saneamento nos Estados Unidos, no Chile, na Europa, são empresas super bem precificadas porque o produto é um produto que todo mundo precisa. Água e esgoto. Então ele vende a ida, vende a volta. É um setor muito barato. A gente tem uma carteira nos Estados Unidos de dividendos. E o pessoal pergunta assim, o professor não tem nenhuma ação de saneamento? Eu falei, porque lá saneamento é muito bem precificado. Até tem empresa de saneamento. Elas pagam dividendos lá há mais de 80 anos consecutivos. Mas o dividend yield é 1%. Entendeu? Então nem compensa. Porque ela é tão bem precificada que o dividend yield fica baixo. Então saneamento é um setor barato. Seguros também é um setor que eu gosto bastante. Que tem uma resiliência de dividendos. Seguros hoje. Tem algumas ações baratas no setor. Dá para você selecionar algumas ali. E saúde também. Saúde hoje, eu acho que desses setores, é o setor que paga menos yield. Tem um yield um pouco menor. Mas é um setor que eu gosto bastante. Está muito descontado. Você vê hoje, desses setores, eu acho que ficou mais para trás.